E aí, galera! Estamos com mais um episódio de Juicy Box. Estou aqui com o Eric e a Nana. E aí, tudo bem com vocês? Oi! Hoje a gente vai falar de Visual Key. Mas, afinal, o que é o Visual Key? Roda a vinheta! Aê, galera! Então, apresentando, eu sou o Belan. Estou aqui com o Eric. Olá, Belan! Muito prazer em estar aqui novamente. Gente, eu tô... Minha querida Carol, que vai ser apresentada daqui a pouco. E eu tô ótimo. Vamos falar aí sobre música boa. É. O Eric, como vocês já sabem, inscreve pra gente já há uns bons cinco anos ou mais, Eric? Mais, mais, mais. Mais? 2018, seis anos, eu acho. Olha aí. Ah, é bacana. Então, ele tá aqui como um parceiro meu do Suco de Mangá. E do Jamie BR, estou com a Carol Nana. E aí, como começou a sua história no Jamie? Oi, gente. Eu sou a Nana, do Jamie. Eles estão me tirando, porque eu nunca apareci no Jamie em todos esses tempos. É. Então, eu comecei no Jamie em 2008. Tem um tempinho aí. Um leve tempinho, né? E o Jamie, na verdade, começou em 2004, né? Na Europa, mas eu entrei lá no Jamie em 2008. O Jamie tá fazendo 20 anos esse ano. É isso. E aí, a gente fala lá de bastante música japonesa. E a gente também tem uma vertente, que é o Komi. Que a gente fala de música coreana, mas... Asiática, no geral, mas foco mais na música coreana. Que bacana. Dei nesses 10, 11 anos de Suco, eu já trombei ela muitas vezes. E o Eric a tromou recentemente no show do Devil Luffy. Inclusive, já tem um vídeo no canal sobre a passagem do Devil Luffy aqui no Brasil. Mas e aí? O que é o Visual Kei para vocês? Então, o Visual Kei é um estilo de rock japonês, né? Que pega muito no visual, né? Nas roupas, no figurino, né? Tem um figurino, um visual muito bem elaborado. E eu acho que um dos pontos principais do Visual Kei é a pegada da androginia. O Visual Kei é bem andrógino, assim, no geral. Sim, essa parte da androginia eu acho até muito interessante, né? Porque são as formas que o Japão pega as culturas que estão em voga no momento. E eles fazem a sua própria versão, né? Porque, historicamente, desde o teatro kabuki também. Quando os homens também tinham que interpretar papéis femininos. Porque a mulher não podia atuar, né? Então, você tinha também muito essa coisa da androginia. E isso é comentado até na literatura de época japonesa. E quando o glam rock começa a entrar em moda no Japão, com o Modely Crew, o Keys, todas essas bandas que vão fazer a cabeça dos pais do Visual Kei nos anos 80 e 90. Você tem aquela coisa de botar maquiagem, botar os cabelos e tudo. Mas de um jeito um tanto mais sofisticado e, como a Carol disse, andrógino do que o Poison fazia, por exemplo, o Twisted Sister. E surgiu nessa época, ali nos inícios dos anos 80? Como que foi? Então, a gente pode dividir o Visual Kei em cinco eras, mais ou menos aí. A gente tem essa primeira era aí, que é o Visual Rock Era 1, que é dos anos 80. Que ele vem muito aí do glam rock e do thrash metal também. Então, no glam rock, nessa época, aí vem do David Bowie, né? E como o Eric falou do Keys também. E aí a gente tem as primeiras bandas de Visual Kei surgindo, né? Eu acho que entre as mais famosas, internacionalmente, a gente pode falar da Japan, Luna Sea. A gente tem outras, né? Colors, que não é tão conhecida, assim, né? Internacional. A gente tem Bucktick, Dead James. Então, essas são as primeiras bandas aí do Visual Kei, nesse primeiro momento. Então, você tinha um visual bem glam rock, com uma maquiagem bem pesada, aqueles cabelos arrepiados para cima, descoloridos, né? Era uma imagem até bem selvagem, assim, que eles falam, né? Para chamar a atenção, né? E nessa época também surgiu um dos primeiros subgêneros do Visual Kei, que é o Nagoya Q. Que são bandas que começaram ali na Nagoya mesmo. E elas são o que a gente pode chamar de um Visual Kei mais tradicional, assim. Que vem do punk britânico, do gótico, né? E aí, anos 90, né? Uma década ali depois, a gente tem a Segunda Era, que já entra algumas outras bandas também conhecidas, como o Melis Miser, o Arquencel, que muita gente acha que o Arquencel não é o Visual Kei, mas começou lá no Visual Kei, né? E eles tinham um pouco mais de... o visual um pouquinho mais elaborado, né? Se você pegar o Melis Miser, você vai ver, né? As roupas super elaboradas, super vestido. Lolita muito em alta nessa época também, né? E foi também uma época em que começou a pegar o mainstream da mídia, né? A mídia começou a perceber o Visual Kei e ver que era algo novo, né? Que estava aparecendo ali, estava atraindo bastante gente. Aí, né? Depois desse boom, a gente teve também a Terceira Era, que já é mais para o final dos anos 90, né? 97 ali, que é a Era 3. E nessa Era, a gente entrou em mais variações, né? Então, aqui a gente tem muito mais variação de visual, muito mais variação de som também, né? E entrou também outros subgêneros ali do Visual Kei, que é o Erogro, por exemplo, que pega um jeito mais grotesco, o Gora, assim, um pouco de erótico também, como o Jiren Grey, né? E o Angora, né? Que é o Angora Kei, que é o mais tradicional no sentido de estilo japonês, né? Então, você tem a galera usando kimono, bem, bastante referência à folclore, né? Ao folclore, ao teatro kabuki, como o Eric comentou. Então, é uma outra era ali mais diversificada, assim, desse... Foi diversificando cada vez mais. E foi nessa época também que o Visual Kei, acho que solidificou ali como um gênero underground mesmo, e como uma subcultura, né? Ele não... Ele começou ali querendo ir para um mainstream, mas ele ficou ali meio que como uma subcultura, e porque... O que que acontece, né? Esse visual todo, ele era muito visto na sociedade como uma coisa contra, né? Uma coisa meio rebelde, porque o Visual Kei é provavelmente o oposto do que a sociedade perfeitinha ali quer, né? Então, ele ficou ali nessa subcultura. Depois, anos 2000, a gente entra na nova geração, né? No new generation aí do Visual Kei, que surgem bandas que a gente conhece hoje em dia, né? Tcheta Begazete, Exist Trace, Grugamesh, né? Essas bandas mais... que estão aí até hoje. E também surge o Oshar Kei, que é aquele estilo bem colorido do Visual Kei. Aquelas bandas bem coloridas, bem... Clips bem felizes, alegres, assim. E também muito baseado em hard rock, punk rock, um pouco do pop também. E foi nesse momento que o Visual Kei deu uma internacionalizada ali. Então, a gente começa a ter primeiros shows internacionais, primeira banda que foi pra fora dos Estados Unidos. Já tinha tido banda que foi antes pra Ásia ali, o Lunacy, acho que foi em 94, por aí, fazendo show na Ásia, fora do Japão, né? Mas a primeira que foi pros Estados Unidos foi o Duel Duel em 2002. Não olhei. Uma pessoa, assim, de Visual Kei que teve. E a gente tem aí de representantes do Oshar e o Ankaf, Sugg, LMC, né? E por fim, a gente chega na última era declarada, assim, que a gente pode falar, que é o Neo Visual Kei. Que foi, né, ali, meio pra fim dos anos 2000. Que é quando começou realmente a estourar o Visual Kei na Europa. Teve os primeiros shows na Europa, que foram da banda Blood e do Dispass Ray. São os primeiros shows ali pela Europa, lá por volta de 2004, 2005. E a gente teve muita banda nova nessa época. Foi uma banda surgindo atrás da outra. E muita gente, inclusive, fala que isso não foi tão bom. Porque você tinha muita coisa parecida. E aí muita banda não ia pra frente, grava alguns anos, aí dava desbande. Banda antiga dando desbande também. Muitas críticas nessa época também, de coisas, sonoridade parecida, né? Copia, né? Essas coisas. E nessa época a gente tem, por exemplo, Versailles, Matero Opera, Alice Nine. Então as bandas pegaram, realmente pegaram o visual mesmo, aderiram àquilo. E começaram também a trabalhar internacional, né? Fazer um pouco mais, sair ali da bolha do Japão e ir pra Europa. Foi nessa época que veio pro Brasil também, mas... Enfim, acho que esse é um resumão aí dessas eras. Bacana. O que a gente pode falar do Visual Key também é que, além de ser um subgênero da música, até também tem uma parte estética e tem uma parte de movimento, né? Junto isso, né? Faz esse amálgama do que é o Visual Key. Muita gente confunde. Ah, é um estilo de música? Não. É também. Ah, é porque eles se vestem da tal jeito? Não. É também, né? Mas ainda dentro disso eu vejo muita banda com membros masculinos. E as mulheres? Onde estão aí? Tem, tem. A gente tem o X-Tracy, por exemplo, que é uma banda feminina, né? A gente tem o Fate Gear, que é uma banda... Não sei lá, entra exatamente no Visual Key, mas é uma banda com um estilo totalmente steampunk, né? A gente tem bandas... O Japão tem muita banda feminina, né? A gente conhece mais, principalmente das que vieram para o Brasil, a gente vê mais das masculinas, né? Eu acho que as masculinas, elas foram... elas ficaram muito em alta. E falando nisso, eu acho bem interessante essa quebra de gênero que a gente tem no Visual Key, né? Porque muita gente chega lá achando que são meninas, né? Nas bandas. E isso não tem nada a ver com a sexualidade de ninguém também, entendeu? Visual Key sempre fez isso, aí você pega ali bandas que você fala, ah, todo mundo homem, né? Todo mundo... é, todo mundo mulher. Aí você vai ver lá e... não, são todos homens. Vocês que acharam que era tudo mulher, né? A gente tem... o X-Straith, eu acho que ele é uma banda bem forte aí no Visual Key, de banda feminina, né? 100% feminina. Você lembra de mais alguma, Eric? Bom, o que eu lembro, essa daí ela é um pouco mais underground, né? Mas uma das maiores referências de Visual Key feminino também era o Dunger Gang, que não teve tanta projeção assim, mas tem umas pessoas outras que lembram. A gente tem algumas bandas que elas não são femininas, mas elas têm vocais femininos, né? Por exemplo, o Mioza. O Mioza é uma delas, né? A Wagaki Band, a gente pode colocá-la ali dentro do Visual Key, né? Do Angora Key, dessa coisa tradicional. Geralmente essas tradicionais têm muitas com vocais femininos, né? Eles têm muita pegada ali do Enka também. E pra fechar, eu queria comentar sobre passagem de bandas que vocês foram aqui no Brasil, e como vocês veem ainda a cena de Visual Key? A galera ainda tá se vestindo? Como que tá aqui no Brasil? Eu acho que eu posso começar isso daí porque essa minha passagem é bem breve, porque foram exatamente duas bandas. Primeiro, o Death Gaze, em 2014, que por muita sorte veio parar no Rio de Janeiro. Em 2007 eu ainda não sabia o que era o Visual Key, então não pude ver o Charlotte. E o Devil Luffy, né? Nesse cenário de revival aí, que a gente tem um vídeo inteiro à parte falando só sobre essa minha visita ao show do Devil Luffy. E sobre esse revival, digamos assim, da cena do Visual Key pós-pandemia. Agora, não é até uma história e tanto aí que já viu de tudo, não? É, eu não vou dizer que eu vi tudo, mas eu tava lá desde o começo. O primeiro, né? O primeiro show de Visual Key que a gente teve aqui no Brasil foi o Charlotte, que foi em 2008. Eu estava lá não como Jamie, mas eu estava lá como fã, né? Então o Charlotte foi a primeira banda que veio aqui do Brasil de Visual Key. E logo depois a gente teve o Miave. Na época o Miave... O Miave foi um que deu uma afastada da Visual Key, mas ele ainda fala do Visual Key. Acho que teve alguma entrevista que eu fiz com ele que ele comentou sobre isso. Mas o Miave, inclusive, acho que ele é o que bate recorde de vindo no Brasil, né? O Miave veio aqui, pelo que eu contei antes da reunião aqui, foi umas seis vezes que o Miave veio ao Brasil nesses anos. Desde 2008, ele também veio em 2008, até agora, né? Então a gente teve o Miave, a gente teve o LMC que veio três vezes, por exemplo. A gente teve... Eu tive em algum desses shows, tá? Dylan Gray veio duas vezes, né? Então a gente teve muita banda que veio pra cá. Mas eu posso dizer que o auge ali foi entre 2008 e 2016 ali, né? A gente teve muita banda entre essas épocas. Tipo, Gazette veio três vezes. Inclusive, o Gazette, antes do W. Luffy, o Gazette foi a última que veio aqui, né? Do Visual Key, que foi em 2019, né? Então a gente teve várias banda, né? The Crew, eu fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa. Então teve Dylan Gray, Versailles veio também várias vezes. O Kaia veio várias vezes. X-Japan, a gente teve X-Japan uma vez aí. Dee, Ankaf também veio várias vezes. Já falei, Death Gaze. E agora a gente teve o Dave Luffy, né? E vamos ter, em breve aí, o Taqueiro e o Hiroto, no Anime Friends. Taqueiro, que era vocalista do Sugg. E o Hiroto, que é guitarrista do Alice Night. Eu falo que é porque eles não terminaram, né? São Yato, então ainda é. E o Nazaré, no fim do ano, né? Então, não é a mesma coisa como era nesse auge. Que a gente via a galera nos eventos de anime fazendo cosplay, né? Com roupa do Gazette, com roupa do Dylan Gray, né? Mas eu sinto que nessas últimas movimentações o povo deu uma... O povo tá aparecendo, né? Eu acho que é uma galera também... Que é uma galera a trentar mais. Elas não estão tão cronicamente na internet como o povo mais jovem, né? Eu não sei, porque eu acho que a maioria das pessoas já conheceram o visualqueio a partir de anime. A gente não pode negar que a maioria das pessoas conheceram... Apesar de não ter tantas bandas de visualqueio que fazem abertura de anime, a gente tem algumas consideráveis, né? Então, acho que muita gente conheceu por um Larkin Cell, por um Ex-Japan, né? E não sei se hoje em dia o povo vai tanto atrás das bandas como eles iam lá no passado, né? Como a gente procurava, tinha uns os mais space da vida. E... Nossa, essa flor é antiga. Enfim. E aí, a gente teve esse pico aí de shows, né? Nessa época, até 2006, 2016. Depois deu uma diminuída. Eu sinto que o público tá aí. Tanto é que o Devil Lopes gostou, né? O... Não o Elvis Ok, mas o Red Wings também foi um que teve recentemente. Lotou, mesmo não tendo uma grande divulgação. Então, o público tá aí, né? Eu acho que... Só é um público meio silencioso. Mas a galera tá por aí, a galera escuta. A galera da Ibope. E eles amam vir pro Brasil, né? Então, a gente tem tudo pra... Pra receber a galera bem aqui, né? Mas não depende também só deles quererem, né? O público tem que... Tem que querer trazer também, né? O povo esquece um pouquinho desse ponto. Mas uma coisa que é digna de notar é que o Visual Q, né? Como estilo musical e o estilo estético, as duas coisas andam lado a lado e meio que se entrelaçando. Se vocês repararem, ele meio que acompanha as tendências musicais da época, na verdade. Então, é por isso que é muito difícil defini-lo musicalmente. Porque no começo dos anos 80, quando, aliás, a palavra Visual Q ainda nem existia, isso só foi começar a surgir lá pelos anos 90, você tinha ali a coisa em voga, que era o Thrust Metal, né? Então, muita gente inspirada em Motorhead, muita gente inspirada no Sex Pistols. E aí, você vai pros anos 90, aí você tem a galera que passou adolescência escutando The Curie, né? E bandas afins do pós-punk. E aí, dos anos 90, final dos anos 90, que meio que o rock japonês começa a ganhar uma identidade própria, graças ao Lerken Ciel também, depois dele ter migrado da fase Visual Q, e ao Johnny Dark, que foi uma banda também muito influente nessa época. E aí, nos anos 2000, você começa a ter uma outra onda de influências, né? Que é o Bleak 182, o Korn também, que vai influenciar muito. E pra essa última década, que o Devil Luffy também faz parte, você tem muita entrada do metalcore, né? Então, o S. Alexandria, e bandas congêneres. Então, o Visual Q, ele não tem uma identidade visual sólida. Ela é fluida com o passar das tendências do momento. O que não quer dizer que ele vá copiar o que vem de fora, né? Porque ele tem também sua particularidade quando ela pega o que vem de fora e usa isso pras suas próprias composições. Mas eu acho que musicalmente dá pra comentar o Visual Q dessa maneira. E só um adendo que eu queria fazer também, sobre essa questão que o Eric falou, que é... O povo fala de... É um estilo musical ou é um estilo de visual, né? E é os dois, né? Você não pode... Você não tem um Visual Q e você não tem a parte estética também. Porque senão você tira a parte estética, você vira o hard rock, você vira o gênero ali, né? Base da música. Inclusive, tem algumas entrevistas que os próprios vocalistas, ou representantes das bandas, falam que muito... Que a gente fala que quem é de fora não pode fazer Visual Q, né? Quem não é do Japão. E não é assim. Porque eles mesmos falam, né? Que muito do Visual Q foi tirado de bandas ocidentais, né? De Kiss, Manny Manson, né? Tudo inspirado ali de outras tendências ocidentais, como o Eric falou. E adaptado para o Japão com aquele toque que eles têm. Porque querendo ou não, quando você escuta uma música japonesa, né? Um J-Rock, você sabe que é um J-Rock. É diferente. Soa diferente, né? Sonoramente é diferente. Então, eles fizeram essa adaptação. Mas o que não quer dizer é que não existam bandas fora. Não existam bandas em outros países. Durante muito tempo, isso foi uma grande briga aí na internet. De tipo, quem é de fora do Japão não pode fazer Visual Q. E não é bem assim, né? O Toque Hotel, quando surgiu, ele foi comparado com uma banda de Visual Q. Na época, por exemplo. Jogando aqui para uma banda que muita gente conhecia. Acho que é isso. Sim, beleza. É isso. Então, vou fechando aqui. Muito obrigado, galera, por mais um episódio de Juicy Box. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no cartão. E também comentem dúvidas, questionamentos. Pode deixar aí nos comentários. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau.